Bom dia, o meu nome é Nadine Sousa, sou investigadora da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa e irei falar-vos sobre o projeto Urban Micosserve, cujo foco são as árvores urbanas. Ora, o bem-estar das árvores urbanas depende muito da comunidade de fungos que existe associada às suas raízes. E como tal, os principais objetivos deste projeto são compreender como é que os fatores ambientais de alguma forma influenciam as árvores urbanas e o estabelecimento das comunidades de fungo nas raízes dessas árvores e, por outro lado, também como é que essas comunidades posteriormente influenciam o provisionamento de serviços do ecossistema em contexto urbano. Neste projeto também está contemplada a micorrização de árvores urbanas, de forma a introduzir fungos potencialmente benéficos nas raízes das árvores. Este projeto é fruto de uma parceria entre quatro universidades e três países, Portugal, Bélgica e França e a árvore selecionada para o estudo foi a tília tomentosa, que se irá monitorizar nos três países envolvidos. Este projeto em Portugal conta ainda com o apoio de entidades de renome, como a Câmara Municipal do Porto, o CREPorto, a Forestis e a Micotrente. Legenda Adriana Zanotto